Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago o trailer de lançamento da nova versão de Mortal Kombat X que chegou para Playstation 4 e Xbox One. Ela se chama Mortal Kombat XL e traz todos os conteúdos adicionais para o game. É tipo a versão definitiva, então quem não comprou ainda, agora tem uma boa chance de comprar e levar o game com todos os DLCs inclusos de graça. Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! Miss Cage. Você vai me fight wearing that? Wake up again! Prepare for combat. Lose it! Lose it! Lose it! A kill! A kill! A kill! A kill! A kill! A kill! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL